Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elis Patrícia e esse é o nosso canal Elis e Leleu E no vídeo de hoje, decorando a casa com a nova atualização de Halloween do Toca Life Road Vem com a gente pra ver como a nossa casa ficou, são os móveis tenebrosos, ficou muito bacana Aqui será o cemitério, então vamos Entrada da casa, certo? Então pessoal, agora nós vamos fazer a nossa sala Tchau 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 Então pessoal, agora a gente já terminou a sala Eu amei, ficou muito tenebrosa Agora nós vamos para a cozinha A cozinha vai ficar bem legal também Então vamos começar Tchau 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 Opa, marrom antes. Rosto. Rosto quando acendei. Azul e delícia. Fica de noite. Aí aqui, pessoal. A cozinha. Aqui a sala. Tem o cor de duas cabeças. Aqui a nossa varanda bem assustadora. E aqui fora ficou o ceritário. Ah, uma caveira. Ela se levantou. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram da nossa casa. Deixa o seu like. E se inscreve no canal.